Hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto que tá em alta na comunidade do FC Mobile. Itens de transferência de treino. Será que eles vão vir acompanhados das classificações também? Será que vai dar pra gente transferir as classes junto com os treinamentos? Será que isso é bom pro jogo? Será que vai dar certo? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre essa situação passando um ponto de vista meu. O Bernardo, player de FC Mobile, criador de conteúdo e que joga o joguinho há muitos anos, tá? Desde a temporada 16 eu estou por aqui, então é muito tempo de estrada. Peço a você que deixe aquele likezão aí, se inscreva no canal, comente aí nos comentários a sua expectativa. E lembrando, né, dá uma moral pro vídeo e assiste ele direitinho do início ao fim, pra você não tirar conclusões precipitadas, pois você pode estar passando informação falsa ou que de fato nem teve a informação real. Quando a gente olha por essa imagem, tropa, vocês percebem que é uma carta do Haaland, ali do evento TOT, transferindo alguma coisa pra uma carta do Haaland de versão TOTS, que no caso é a carta mais recente. E logo abaixo, rapaziada, percebemos que as duas cartinhas aqui estão na joia laranja. E foi isso que talvez surgiu a dúvida em grande parte da comunidade. Mas num primeiro momento, mano, o símbolozinho que a gente tá vendo, ou o token, ele aparentemente é apenas de treinamento, né? Onde tem um cone aqui, totalmente marcado ali com as cores laranja e branco. Comenta aí o que você acha que dá a entender. Mas assim, galera, dentro desse panorama, eu não duvido também que a interpretação pra questão das classes, ela também surja, né? Pois além de não colocarem a numeração aqui dos treinos, eles deixaram em evidência as joias, mano. Então assim, é normal que as pessoas confundam ou que pensem que vai ser também as classificações. E eu peguei essa imagem aqui lá da FC Mobile Forum, galera. Que é uma imagem bem interessante, né? Pois nessa imagem eles mostram ali uma carta do Vieira com as classificações e com os XP's. E colocam uma carta do Zidane apenas com as classificações ao lado. Sendo que a carta do Zidane ali como um todo tem mais classificações que a carta do Vieira. E podem observar que talvez, galera, eles colocam o condicional aqui do nosso glorioso token, que deve ser instituído aí dentro do jogo, com uma quantidade aqui de 150 barra 200, né? Como custo talvez pra poder transferir esses XP's de treino para a carta do nosso glorioso Zidane. E ele chegaria talvez ali aos 20 níveis de treino, mesmo não podendo chegar aos 25, né? O que seria mais normal ali da carta de classificação vermelha. Enfim, olhando essa imagem eu chego à conclusão que talvez realmente o que a gente tá falando é de XP de treino, né? Mas vale lembrar que isso aqui é um predict. Predict é só uma arte criada por fãs pra poder mostrar alguma exemplificação de alguma coisa, né? E nada tão de maneira oficial. E uma coisa muito importante que a FC Mobile Forum fez, e eu achei isso muito interessante, eles resgataram vários tweets ali do nosso glorioso gerente de comunidade aí, Jason, rapaziada. Que também faz parte aí da EA Sports como equipe, né? Ele é mais ativo lá no Discord e sempre tá conversando com a comunidade sobre os avantos do jogo, né? E a FC Mobile Forum fez questão, galera, de pegar várias mensagens dele de períodos diferentes ali das conversas, né? Uma do dia 23 de março, outra do dia 29 de março e uma do dia 8 de maio. Todas elas, galera, ele faz questão de falar como itens de transferência de treinamento ou de XP. E nada além disso, meus amigos, ele não fala em momento nenhum, galera, sobre questão de ranking, tá? E na última mensagem, Tropa, ele faz questão de dizer aqui que eles estão pensando em transferência de treino e não transferência de classificação. Então, ele deixa praticamente bem claro que o que vai acontecer dentro do jogo, provavelmente, é realmente só a transferência de treino, né? Mas é aquela coisa que a gente sabe, né, rapaziada? Sempre é importante a gente ficar com o pé atrás, pois muitas coisas, às vezes, dentro do planejamento mudam de uma hora pra outra. Mas num primeiro momento, o que me dá a certeza ali apenas das transferências de treino é necessariamente essa mensagem do Jason. E agora, Tropa, a gente vem aqui pra dentro do jogo pra gente trocar uma ideia mais aprofundada, né? Pra quem tá aqui há mais tempo dentro da temporada, no caso ali desde o evento do Boas Vindas, se lembra como foi criada ali a nova mecânica de classificar ou de upar uma carta, né? Que você precisava de duplicatas pra jogar em cima de uma carta e fazer ela evoluir de ranking. Naquela época, rapaziada, muito se falou e muitos problemas se deram, principalmente quando parte da comunidade teve acesso a essa carta aqui, que é a carta do Federico Chiesa. Pra quem não se lembra, ela foi a primeira carta grátis de um evento. Como o Rodrigo é, como a carta do Alexis Garcia é, entre outros jogadores que a gente tem dentro de trilhas ou coisas do tipo. E quando os players descobriram a quantidade de cartas que eles teriam que poder empenhar pra poder elevar a classificação da sua carta, foi aí que surgiu o problema. Pois ali não tinha uma quantidade de Chiesas o suficiente pra rapaziada upar sua cartinha, né? E inclusive, né, a gente sabe que o mercado é um mercado global e mercado de filas. E cada vez mais que pessoas iam fazendo ofertas por cartas do Chiesa, o jogador subia, 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 subia de preço. Foi aí que naquela época criou-se um grande burburinho e a EA teve que criar as classificações universais. Que são ali Mascherano, Dudek e uma carta que ainda não veio pra dentro do jogo, do Ochoa, né? Que seria provavelmente pra upar cartas de geral 101. Quando a gente fala da questão ali de você transferir classificação, você estaria praticamente inutilizando cartas do Mascherano, cartas do Dudek e esse possível Ochoa. Pois pensa comigo rapaziada, será que realmente se uma pessoa já tiver uma carta upada ou classificada no máximo e puder ter o recurso ali ou auxílio das transferências, só pra poder transferir os itens e ficar tranquilão com a sua carta upada no talo? Vocês acham mesmo que elas perderiam tempo correndo atrás de Mascherano, correndo atrás do Dek, entre outras cartinhas? É óbvio que não. Então, se a gente parar pra analisar, a lógica seria só a transferência de treino. A transferência de classificação seria totalmente fora de padrão e sem lógica, né? Pois elas ali inutilizariam um item que a EA fez tanto esforço pra colocar dentro do jogo. Mas enfim, isso aí seria só um dos motivos pelo qual eu acredito que as transferências vão ser só de XP de treino. E até galera, pra gente fechar essa conclusão desse vídeo, vale lembrar pra vocês o seguinte, né? Se algumas cartas tipo R9 que estão aqui ó, em quantidade no mercado devido ali a essa questão de transferir classificação ainda ser um problema pra dentro da comunidade, imagina diretamente se pudesse transferir tanto class quanto treino, né? Eu acho que a mecânica do mercado mudaria totalmente, rapaziada. Inclusive, eu já tô pra dizer pra vocês que eu acredito que só com a transferência de XP, a gente já deve dar uma bagunçada legal no mercado. Eu acredito que, inclusive, várias cartas ali vão ter que receber redução no valor mínimo. Pois provavelmente ali vão encalhar no mercado. Até porque a gente sabe que muita gente talvez não vende algumas cartas, exatamente por já ter investido em XP de treino e saber diretamente que teria que reupar uma carta do zero, né? Talvez utilizando qualquer outro método, mas necessariamente seria um trabalho tanto a nível de esforço e um trabalho também a nível financeiro, né? Pois a gente sabe que o pau-ma-carta no talo não é tão barato assim quanto parece. Enfim, meus queridos, esse foi o nosso vídeozão aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários a percepção de vocês. Lembrando, né? É só um ponto de vista aqui do Bernardo, do canal Invictus, né? Mas sabemos diretamente ali que tudo pode mudar e a EA faz o que ela quer. Ela pode sim trazer os itens de transferência de class, mas eu acho que vai ser uma plena de uma burrada. Se ela fizer isso, pelo menos nesse momento, né? Se quiser, se quiser, talvez faz lá para o final da temporada, que aí talvez ali todo mundo já vai ter carta ali opada no talo, todo mundo já vai ter carta endgame e muito pouca gente estaria ali preocupado com a dinâmica que isso poderia impactar. Belezinha? Muito obrigado a todos vocês por chegaram até aqui. Forte abraço a todos e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Foo!